Está chegando o Natal, e com ele vem a fotografia com a toca de Papai Noel, eu, a minha esposa e a gata crespa, mas o Woody, o Woody ficará de fora, porque ele e a gata crespa se desentenderam, ouve um disque-me-disque, pena pra tudo contelado, miado, miau, e arranca-rabo, enfim. Então, o Picapau Woody foi morar no litoral, ele foi morar em Paranaguá, Paranaguá é uma cidade a 90 km de Curitiba, e lá tem um bairro chamado Alexandra, Alexandra é um bairro, não é toda a extensão de uma rodovia, e o Woody chegou de Malecuia, feliz da vida e faceiro, ele jogou bocha, mas ele não pôde com o peso da bocha, Mas enfim, ele estava lá conhecendo o Tucano, se divertindo, rindo como sempre, o Woody é a alegria da criançada, de idosos e adulto, e acaba de chegar no litoral pra fazer a maior festa, essa é as aventuras de Woody no litoral do Paraná. Aperta, é na barriga. O que é isso?